Que são municípios grandemente arrecadadores dos royalties, você não pode avisar ao munícipe olha, esse mês você não pode ficar doente não, porque o preço do barril do petróleo foi reduzido a menos de um terço então nós tivemos que cortar um terço dos nossos médicos, dos nossos leitos de CTI, iluminação pública, o saneamento, a água não pode acontecer isso, então eu acho que assim fica mais claro para o espectador Perfeito, seu exemplo é muito oportuno, não dá para desligar a máquina de funcionamento porque houve um desastre na arrecadação então eu acho que é uma forma mais segura as cidades pensarem que tem que ter uma matriz diversificada para poder enfrentar esses momentos Agora, acho também que o Brasil conquistou esse respeito lá fora porque está fazendo outras atividades internas também bem sucedidas então creio que está na origem também desse comportamento, desse resultado uma postura de que o Brasil parou de vender só para os Estados Unidos ou só para a Europa e passou a vender também para a China, para países em ascensão em ascensão, Rússia, Índia sim, sem dúvida, mas a China tem um aspecto se o Brasil não tivesse a China como parceira nesse momento de crise a China praticamente não interrompeu a sua compra de soja, de aço, de minério de ferro se o Brasil não tivesse a China como parceira, se tirasse a China da relação comercial como era há uns 10 ou 15 anos atrás, o Brasil simplesmente cairia quase que a metade do volume do valor exportado então você vê como é importante hoje você ter um parceiro comercial você ter um parceiro comercial que possa dar andamento ao seu dia a dia então tem muito trabalhador que às vezes está morando lá na roça, nem sabe onde fica a China nem sabe a importância dela, mas esse fato veio se refletindo na economia até chegar a ele então se nós não tivemos redução da massa salarial no Brasil e de fato não tivemos ela se manteve, tanto assim que o consumo de bens no mercado interno praticamente não foi afetado as empresas que demitiram muito foram empresas que dependiam da exportação porque aí sim, mesmo exportando para a China quem exporta itens, por exemplo, para a Europa, que diminuiu o seu consumo, entrou em crise os Estados Unidos, essas empresas, essas indústrias tiveram que demitir não sei se você se lembra, mas a Embraer, fabricante de aviões no primeiro mês da crise, demitiu 4.500 funcionários por quê? Porque ela depende de mandar avião para o exterior e os países pararam de comprar avião então quando a gente traz para o nosso micromundo aqui boas lições a cidade onde está a Embraer, aquele complexo além de São José dos Campos no estado de São Paulo praticamente parou, por quê? Depende fundamentalmente de uma única empresa, de uma única atividade quando as coisas dão erradas, tudo se desorganiza Trazendo então essa dependência de uma única atividade me assusta muito aqui no estado do Rio esse negócio dos royalties porque o que eu percebo, talvez você, claro, seguramente, né? sendo secretário de estado e viajando com a frequência que você vai nos 92 municípios, você não percebe uma dependência muito grande e assim, um vício talvez, se pode ser assim, de se chamar desses municípios em receber os royalties quer dizer, se hoje houvesse, se hoje fosse cessado isso aconteceria até alguns problemas, né? Você não acha que essas medidas já deveriam estar sendo tomadas há algum tempo? Eu acho que sim mas tem bons exemplos aí, né? Eu acho que o esforço feito pelo FUNDEC, por exemplo Fundo de Desenvolvimento em Macaé é um esforço importante acho que no município de Quissamã a administração lá está muito focada nessa diversificação das atividades tem o Quissamã empreendedor tem boas iniciativas em alguns municípios da região não vamos também generalizar não, realmente, Quissamã, eu até sei que eles investem em educação eles patrocinam a pessoa nascida lá para fazer a pós-graduação, mestrado e até cursos de graduação, enfim, diversos níveis mas também investe em outras atividades agora mesmo eu estive lá no município visitando a Zona Especial de Negócios a ZEN, que eles criaram lá, né? já estive por diversas vezes onde tem unidade produtora de laticínios onde tem um circuito de pequenos engenhos produzindo cachaça, produzindo açúcar mascavo enfim, aproveitando a vocação agropecuária caldeiraria, fundição e agora uma grande frente na Barra do Furado procurando atrair a construção naval e também um porto para ser mais uma base de apoio aqui na região norte do estado então, eu acho que quando você vê que tem esse esforço de desenvolver, de diversificar as atividades o resultado é muito melhor porque a médio e longo prazo a gente consegue superar não só uma pancada como essa uma crise internacional mas as pequenas pancadinhas também que são os obstáculos colocados na trajetória de qualquer país, estado ou município e principalmente o seguinte quando o cidadão começa a perceber no seu dia a dia o que é a crise como é que a crise afeta por que ela afeta por que ela pega de uma maneira mais importante um ramo de empresa do que o outro então ele consegue também pensar puxa vida se eu sou fornecedor de alguma coisa de um serviço que seja de uma empresa que está mais propensa a ter problema por causa da crise eu, opa vou fornecer para outra porque aqui eu vou ter menos risco então é muito importante que as pessoas além de cuidar do seu dia a dia prestem atenção um pouquinho mais no noticiário também você sabe que o péssimo são medidas simples, né? o péssimo hábito das pessoas ah não, só tem má notícia ah não, só tem programa sobre política ah não, só tem não sei o que e vai lá ver não tem nada contra novela eu acho até uma uma diversão muito interessante um passatempo lá o que seja agora não acrescenta efetivamente nada é a cultura de não querer assistir a um programa de debates é a cultura de não querer tratar de assunto sério é ficar olhando a programação rebolativa daqui e dali que enfim que não tem essência e que não dá elementos para sequer se travar uma discussão dentro de casa discussão que eu digo um debate uma bocha eu entendi você buscar um caminho você ter uma alternativa na sua biografia que você tem no seu site aliás já divulga o seu site conta para o nosso espectador quem quiser www.cristinoaurio.com.br eu li estava falando sobre o início da sua vida onde você já vendeu vários tipos de artigo isso trabalhando no banco do Brasil você entrou como menor aprendiz quer dizer paralelo a você ter tido um emprego e a segurança então que você poderia como alguma outra pessoa talvez fizesse falar bom agora eu já estou aqui seguro estou numa empresa federal então eu posso ficar quieto você ainda buscou uma atividade paralela é isso que você está sugerindo para a pessoa ficar antenada e não botar todos os ovos numa sua cesta sem dúvida você acha que isso é um caminho? eu acho que é um caminho sim a família ela tem que estar muito bem informada para poder tomar decisões financeiras corretas porque da decisão financeira e do planejamento do orçamento de uma família depende a segurança no futuro por quê? no mundo que a gente vive a mudança é constante então quem tem emprego estável hoje amanhã pode não ter porque aquele ramo de atividades acabou porque aquela empresa foi extinta pode acontecer muita coisa então uma família deve se planejar para ela ter condições de enfrentar essas adversidades como? tendo acesso a informação fazendo com que seus membros filhos esposa marido sejam capacitados naquilo que fazem a pessoa pode ter uma atividade desenvolvida na rua de ambulante mas tem que ser o melhor e tem que procurar garantias buscar ter autorização para fazer as coisas para não ser expulsa da sua atividade ainda que ela seja uma atividade modesta mas se uma atividade que você desenvolve é uma atividade que tem que ter registro busque o registro porque ele é um fator de segurança para você e as vezes as pessoas não buscam por falta de informação e aí o planejamento financeiro dessa família vai por água abaixo do momento em que ela expulsa da atividade que ela está fazendo porque foi na onda de um outro dizer ah não você não vai pagar imposto faz isso faz aquilo ora a gente sabe que a carga tributária é pesada a gente sabe que custa caro para o empreendedor seja ele grande médio pequenininho micro mas acontece que hoje tem formas de você buscar isenção tem formas de você buscar um espaço de mais apoio do poder público para você fazer suas atividades desde que você esteja legalizado e passe pelo processo que é chato né vamos admitir é chato eu acho que não só isso que você disse mas eu acho que um pouco o que de preguiça também a pessoa fala ah não vou fazer não aqui já é tudo e aí vem aquele monte de frases que a gente já conhece ah aqui é tudo uma bagunça e aí a coisa vai se perpetuando de uma maneira que não acaba nunca